Na minha vida pra cá, o meu amigo Jorge Sousa, pessoa no qual tenho grande respeito, me falou, Berga, prepara alguma coisa pra você cantar lá pra nós. E eu disse assim, em cima da hora, mas graças a Deus, Deus ilumina essa pouca memória que nós temos pra fazer algumas coisas. Então eu fiz assim. Rubens Júnior, homem direito, é por isso que tem meu apoio, pra da minha cidade ser prefeito. Rubens Júnior, homem direito, é por isso que tem meu apoio, pra da minha cidade ser prefeito. Ao lado de Juá e Sousa, que és um grande cidadão, que luta pra não deixar acabar a cultura popular do Maranhão. Bonito eu gostei de ver e achei sensacional, porque tem o apoio dos cantadores e de todos os companheiros da central. Bonito eu gostei de ver e achei sensacional, porque tem o apoio dos cantadores e de todos os companheiros da central. Bonito eu gostei de ver e de todos os companheiros da central. E de todos os companheiros da central. E de todos os companheiros da central. É isso, gente. É isso aí. É isso aí. E também um abraço.